Boa noite, você ligado na TV Brasil com exclusividade no sinal aberto, as imagens já do estádio do Arruda. Fogos aí para a chegada do time, o tricolor pernambucano, que enfrenta hoje a equipe do 13, o Galo da Borbonema, da Serra da Borbonema, de Campina Grande, no interior lá da Paraíba. É o jogo entre Recife, né, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Paraíba e Campina Grande. Está aí o time do Santa Cruz já chegando no pedaço, Santa Cruz que tenta vir para a zona de classificação entre os quatro primeiros colocados, já que está com 14 pontos, chegaria 17, se igualaria a Luverdense, Cuiabá e o próprio Sampaio Corrêa, que estão com 17 pontos no momento. Aí está a equipe do 13 também, Jair Nuno Gramado, a equipe do Galo da Borbonema, que tenta sair da posição incômoda na nona colocação com 8 pontos. Vamos confirmar então o time do Santa Cruz, o tricolor pernambucano. Está aí o camisa número 8, o Dedé, um dos destaques da equipe, camisa número 8 no meio de campo da equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz que tem no gol, Thiago Cardoso, que fez uma bela partida contra a equipe do Brasiliense. Tem a presença do Luciano Sorriso, que joga também no setor da ala direita. Tem o Léo Bahia com a 3, 4 o Renan Fonseca e 6 o Thiago Costa. O 5 é o Ramírez, 8 é o Dedé, 10 é o Natan, 11 entra aí no time no dia de hoje o Raul com a número 11. Flávio Cazarrato volta à equipe com a camisa número 7. E o Denis Marca, aquele conhecido camisa número 9 da equipe do Rubro Negro Carioca, o Flamengo. O técnico Sandro Barbosa está aí, logicamente, nessa corda-bomba, tentando o Santa Cruz vencer a sua partida hoje, manter o Sandro Barbosa como técnico. A equipe do 3, do Carlo da Vovorema, o time de Campina Grande, já escalado e definido também pelo técnico Luciano Silva. Com o Cleber no gol, 1, 2 Hudson, 3 Glauber, 4 João Paulo, 6 Jonathan, o 5 é o Gé, o 7 é o Sapé, o 8 é o Richardson, o 10 é o Christian, o 9 é o Soares e o 11 é o Túlio Renan. A equipe do técnico Luciano Silva, da equipe do 3. A arbitragem é de Sergipe, arbitragem para o jogo Santa Cruz. E 3 com Rogério Lima da Rocha. E Sergipe apita o jogo, assistente número 1, Ailton Farias da Silva. E o assistente número 2, o Daniel Vidal Pimentel, da Federação Sergipana de Futebol. Vamos ao Edilson Campos, direto do Gramado, do Estádio da Ruda, sempre recebendo um bom público e sempre com muito calor na capital pernambucana. Edilson Campos, boa noite para você. O Thiago Cardoso, que foi homenageado pelos 100 jogos com a camisa do Santa Cruz. Seu homenagem, Thiago. Valeu, valeu. Só um minutinho, Thiago. É, vai começar o jogo. Borges. É o Thiago Cardoso, que foi aqui já, o pessoal do Twitter, que já está participando conosco. Faldir, Carlos Roberto, dizendo que é um grande goleiro. É um goleiro que realmente merece até estar aí em times da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro. Boa noite para você, bom dia. Boa noite, um abraço, Jorge. Um abraço para você que está em casa. Olha, o Thiago Cardoso é um bom goleiro, sim. Tenho visto os jogos do Santa Cruz, tenho comentado os jogos do Santa Cruz, tem me agradado. É um excelente goleiro, jovem, tende a crescer na carreira. E parabéns à diretoria do Santa Cruz, que é uma iniciativa muito louvável. Você homenagear um jogador quando completa 100 jogos na mesma equipe, coisa pouco comum hoje no futebol brasileiro, já que os jogadores estão saindo muito rápido dos clubes. É, e tem um detalhe, no tempo do Carlos Roberto, se fosse contar, teria 200, 300, 400, 500 jogos, porque praticamente ficava num clube mais do que virando em clubes como hoje em dia. E está aí o Thiago Cardoso, no destaque. Carlos Roberto. Então vamos lá, vamos falar com o pessoal lá do Santa Cruz, porque o Sandro Barbosa está nessa corda bamba e Edilson Campos está no gramado do Estádio Arruda. Você, Edilson Campos. Boa, estou aqui com o Sandro. Sandro, como é trabalhar sob pressão como está agora? É time grande, né, Edilson? Acho que o time grande é dessa maneira, não é diferente. E a gente procura sempre trabalhar no nosso limite, dando o nosso melhor aos jogadores também. Mas o único questionamento que está acontecendo muito grave contra o trabalho em si foi aquele jogo do Baraunas, onde ninguém esperava. Hoje, se a gente tivesse que aquele jogo, estaria com 17 pontos, podendo ser livre do campeonato. Eu fui para o jogo contra o Sampaio, a um ponto da liderança estava sendo pressionado. Então é normal, é porque é o primeiro trabalho como treinador, então acontece essas coisas, eu tenho que ter paciência e personalidade para trabalhar. O que você passou para o jogador? Tranquilidade, é o que a gente precisa. Obrigado. Borges. Ô, Carlos Roberto, justamente essa situação do Sandro Barbosa, que foi jogador do Botafogo, grande zagueiro do Botafogo, numa oportunidade onde o Botafogo saiu de um sufoco tremendo da Série B do Campeonato Brasileiro para voltar à Série A. Como é que você vê a situação dele nesse momento, você como técnico de futebol? A situação é difícil, mas de qualquer maneira ele vai superar, ele vai se acostumar rapidamente, vai ter uma adaptação a essa mudança, essa transição de jogador para treinador. E ele, como jogou em times grandes também, já está acostumado a essa pressão, claro que muda agora, é tudo mais em cima do treinador, mas em pouco tempo ele vai se acostumar com isso, porque infelizmente a cultura do futebol brasileiro é essa aí. Aproveitar o Carlos Roberto e o Valdir Luiz, também outro botafoguense que é o nosso Edilson Campos, quando a bola rola no estádio Arruda, com o Santa Cruz dando a saída, já começou o Botafogo e o Goiás na Série A e também Náutico e Atlético Mineiro, que são os dois jogos das 6h30 para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fica com a oração calma aí, Valdir. São jogos equilibrados, o Botafogo leva um ligeiro favoritismo até pela campanha, mas o Goiás vem fazendo uma boa participação. Tá certo então, vamos rolar a bola, o Santa Cruz aqui na TV Brasil, você acompanhando com exclusividade no sinal aberto da TV Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro, o Grupo A, que tem o Sampaio Correa como líder com 17, Coiabá tem 17, Verdense 17, Fortaleza tem 16, Santa Cruz tenta chegar nesse bolo, tem 14 no momento. Olha aí o Flávio Caça-Rato, trabalhou no meio, tentou toque à frente na chegada do Natan, chega a saga do time do 13. Renan Fonseca, botou a bola para o alto. Ela fica ali no grande círculo, na tentativa de domínio do jogador, que era o Jé, e sai jogando pelo corredor, o canhoto ali, o Sapê. Ela sai pela linha de lateral, arremesso manual a favor da equipe do Santa Cruz, marcou a arbitragem. Marcou a arbitragem, uma falta ali. Esse é o Luciano Sorriso, que estava para a cobrança. E o Raul por ali. Olha para a cobrança, o Luciano Sorriso, para a cobrança pelo time do Santa Cruz, é o tricolor pernambucano, para a cobrança, está aí o Denis Martins na grande área do 13. Bola fechada, subindo a cabeçada do Renan Fonseca, apenas o tiro e a meta a favor da equipe do 13. E você pode twittar com a gente, participe conosco, o tweet é aí. Deu o seu recado, mande uma pergunta para o Valdir Luiz, nosso comentarista da Rádio Nacional da TV Brasil, nosso técnico convidado aqui, o Carlos Roberto, e mandando o seu Twitter, aí, está na sua tela, twitter, arroba EBC Esporte. E também pelo Facebook, é, nosso Facebook, facebook.com.br TV Brasil. Nesse dia o São Campos tem uma informação no Arruda, é você, Edson Campos. É, é o seguinte, o menino está machucado, lateral direito, pelo segundo jogo consecutivo, o Sandro Barbosa improvisa o meia, Luciano Sorriso, na lateral direita. É um belo jogador de meio de campo, mas joga naquela posição ali, meio sacrificado. É, ele começou o jogo contra o Brasiliense, nessa posição, como informou o Edson, jogando como lateral direito, mas no decorrer do jogo, ele foi para o meio campo, principalmente no segundo tempo, quando o Santa Cruz teve uma boa atuação. Olha, uma bela cobrança para o time do Santa Cruz, aqui, pelo lado esquerdo, está aí o Flávio Caça-Rato, no detalhe para você. Cobrança vai ser do Raul. Então, Flávio Caça-Rato, tem o Denis Marques também na grande era, bola fechada, de cabeça, chega a zaga, tirando com o Glauber. Volta de novo o Dedé, saiu da marcação no primeiro, segundo, puxa a jogada do lado direito. Roubado de bola do Jonatas. Briga o Santa Cruz, ganha a posse de bola de novo. Sai da grande era, trabalhando por aqui, o jogador Natan. Flávio Caça-Rato, recebe aqui no corredor, Canhoto faz um giro, tentou sair da marcação, chegou por baixo ali. O G fez a falta. E a vitragem está marcando nova falta a favor do Santa Cruz, aqui no corredor. D, esquerda de ataque do time do Tricolor Pianambucano. Passamos de três minutos. Nesse primeiro tempo, você vê a falta do camisa número oito, o Richardson. Da equipe do 13. Aí no detalhe, o goleiro Kleber da equipe do 13, preocupado, Raul para a cobrança. Jogou a bola fechada, era para o Dênis Marques, subiu a zaga, tirando. Completa Flávio Caça-Rato, joga para a área. Chega tirando de qualquer maneira o jogador que era o sapé. Bora saindo aqui pela linha de lateral a favor da equipe do Santa Cruz. Thiago Costa. Esse é Ramírez. Ele lança a bola aberta agora com o Thiago Costa, no corredor canhoto. Tem a marcação do Hudson. Fecha no meio, trabalha atrás. Tabelou com o Natan. Thiago Costa, está com a posse de bola ainda. Bota no meio para o Ramírez. Tentou lançar para o Natan. Chega a saga do 13. Volta o Flávio Caça-Rato, tentou para o Dênis Marques. Já fazia falta ali no quarto zagueiro, o João Paulo, da equipe do 13. Borges. Vamos ao Edilson Campos, direto do Arruda. Você, Edilson Campos. Dois detalhes. Em relação ao 13, o Luciano Silva, o técnico, ele está fazendo a segunda partida. Ele substituiu o Viga, que foi demitido, após o empate com o Brasiliense. Tem 36 anos, era funcionário mesmo do 13. E foi zagueiro, chegou a jogar como zagueiro do 13. No que se refere ao Santa Cruz, dois jogadores estão de volta. O Raul e o Flávio Caça-Rato. Justamente os dois artilheiros do time, dois gols cada. Eles não enfrentaram o Brasiliense, porque cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vamos conferir o banco de reservas do Santa Cruz. Em cinco minutos jogados, primeiro tempo. O que o Sandro Barbosa tem à sua disposição. Número 12, o Diego Lima. 13, Panda. 14, Toço. O 15, é o Sandro Manuel. 16, é o Leozinho, que inclusive jogou contra a equipe do Brasiliense. 17, Jefferson Maranhão. 18, André Dias. 19, Wagner Júnior. São jogadores à disposição do técnico Sandro Barbosa do Santa Cruz. Está o detalhe para você, a equipe do 13. Já já a gente confirma o banco também. Olha a bola trabalhada pelo Jonatas. Sai jogando lá direito o Raul. Tentou a tabela, errou. Passo que chega para ali no corredor. Caiu o Tutulho e o Renan. Esse é Luciano Sorriso. Para trás para o Léo Bahia. Tentou a esticada de bola. Jonatas joga a bola no meio. O Dedé trabalha pelo corredor de direita de defesa ainda da equipe do Santa. Olha o Thiago Costa. Tentou para o Flávio Cacarrato. Chegou ontem, botou a bola pela linha de lateral. Detalhe aí do Flávio Cacarrato, que não jogou contra o Brasiliense. Estava com o terceiro cartão amarelo. Já tinha sido barrado pelo Sandro. Mas levou o terceiro cartão amarelo. E é um jogador importante, né, Carlos Roberto? O Flávio Cacarrato, que joga ao lado do Denis Marques, que tem experiência de Série A, jogou pelo Flamengo. É verdade. Ele tem muita vitalidade e completa juntamente com o Denis Marques. O Luciano Sorriso, a batida do Netan, mas já vi o impedimento. O Luciano Sorriso, que fez um gol, inclusive, numa das partidas que eu fiz, mas jogando no meio de campo, Carlos Roberto. Dessa maneira, de chute de longa distância. É verdade. Ele jogou alguns anos lá no interior de São Paulo, ali pelo meio campo. E é um jogador que bate bem na bola. Completando aí o Flávio Cacarrato, juntamente ali com o Denis Marques, forma uma boa dupla ali. A experiência, né, com a juventude, com a força física do Cacarrato. É um momento importante, né, Valdir? Aproveitar esse campo, às vezes imperfeito, de dar o chute de longa distância. O nosso jogador brasileiro chuta muito pouco de fora da grande área. É verdade. Isso é um detalhe muito bem lembrado por você, Borges, que hoje o jogador de meio campo, que finaliza bem, ele leva uma grande vantagem. Você tem que aproveitar, você tem que acreditar. Hoje o chute de longa e meia distância é um fator importante no jogo. Decide o jogo. Olha, descida na avante do Ramírez pelo time do Santa. Bola vem do outro lado para o domínio com tranquilidade do Cristiano. Deixa a bola curta no meio para o Jé. Saindo jogando, o Hudson está aberto aqui, ele prende a bola. Lançamento na frente, agora na tentativa do Gerudo Soares. Aí a falta marcada, vencendo a camisa número 9 da equipe do 13. Então a gente mandando um recado, vamos lagá-lo do Matheus Lopes. O Cristian Amazonas, o Cristian Estão no Rio, mande um abraço para o Carlos César de Manaus, que está vendo o nosso Santa. É, está certo, está a galera ali mandando o seu Twitter, mandando o seu Facebook. Olha a participação no meio, ali na tentativa de bola do Túlio Renan. Chega bem a zaga do Santa. É o Dedeck, briga pela posse de bola. E a bola sai a linha lá atrás. Vamos confirmar então o banco de reservas do 13, né? Que o Luciano Silva tem à sua disposição. O Header 12, goleiro. Júnior Barbosa 14. O Sandoval, número 15. O Negrete, que já jogou como titular na zaga 16. O Biro Mbeta, que vem jogando de vez em quando entra no time com a 17. O 18, o Rafael Chorão. 19, o Thiago Souza. O Técio 20, que já jogou também como atacante, como titular no time do 3. E o Wallace, número 21, só à disposição aí do Luciano Silva. Olha o Luciano Sorriso. Bota a bola no meio. Quem chega aqui é o Raul. Bola tocada atrás, agora com o Ramírez. Tenta o toque, a bola repica, bate no Sapê. Bola volta. Recuperada pelo Léo Bahia. Renan Fonseca. Ainda sendo o time do Santa, tentando chegar entre os quatro primeiros colocados. Que passe bom. Passou o Flávio do Caça Rato. O Thiago Costa lançou na área. O Delismarco passou pela bola. Chegou o toque para trás. Do Luciano Sorriso, não chegou o Raul. Olha, o Raul tem uma deficiência na saída do gol. Pela segunda vez, ele ameaça sair e volta no meio do caminho. Essa jogada do Santa Cruz é muito perigosa. Olha a abertura de bora para o Jonathan. Olha o 13 dando troco. Lá para o lado esquerdo. Léo Bahia tirou. Luciano Sorriso sai jogando com tranquilidade. Todinho na sua tela e com a camisa número 2. Aqui na TV Brasil, você acompanha com exclusividade a Série C do Campeonato Brasileiro. Em sinal aberto para você. É, o Mogi Mirim vai vencendo por 2 a 0 o Petinho. Vai subindo na tabela entre os quatro primeiros colocados. E o Gilberto marca um gol de bicicleta lá no interior paulista. O Mogi Mirim fez um campeonato paulista excelente, né Carlos? É um time bom. Tem uma estrutura boa e aproveitou a maioria dos jogadores do campeonato paulista. Por isso mesmo, tem um entrosamento muito bom. Lembrando que o Mogi está subindo para 13 pontos para a quarta posição. Vila Nova ainda joga amanhã, contra o Macaé com 14. E o Caxias com 18, Guarani com 18. Já que Caxias só empatou hoje, só chegou a 18. O Guarani tem a grande chance de dar uma pulada para 21, liderança total. De virar o Turo como líder. Com detalhe, o Borges disse, o time do Mogi Mirim, como disse o meu Carlos Roberto, um time bem arrumado. E veio para o Rio, empatou com o Madureu, empatou com o Macaé. Quer dizer, foi disputar 6 pontos, levou 2 para casa. Então, está dentro da média, né, Borges? Jogo pegado aqui no meio, o 13 ganha a parada do lado direito. Contativo de bola na frente para o Túlio Renan. Brigada ali o Flávio Cacarrato com o camisão número 8. O cara, o Richardson. E o Habitat está marcando a falta. Você pode notar que os 5 primeiros minutos só dava o Santa Cruz. E agora o 13 já equilibrou e o jogo está equilibrado. Tinha mais a posse de bola o Santa Cruz e agora o 13 já equilibrou a partida. Aí o técnico da equipe do 13, o Luciano Silva. E o atendimento também para o jogador da equipe do Santa Cruz. Edilson Carlos. Isso que eu ia falar, já foi atendido o Renan Fonseca. Lembrando que o Renan Fonseca e o Tozo estão pendurados com dois cartões amarelos. É uma preocupação do Santa Cruz. Seria um desfalques aí para as partidas seguintes do Santa Cruz. Já lembrando que o final de semana que vem teremos já a abertura do segundo turno. Já teremos a reta final para definições aí em nove rodadas, definições aí dos clubes. E o Madureira que venceu hoje por 6 a 0 o Barueri vai ao brinco de ouro em frente ao Guarani. O jogo será transmitido pela TV Brasil. Foi para a quinta posição, venceu hoje o Madureira, venceu o Barueri por 6 a 0. E o Caxias empatou em casa no Centenário com o Duque de Caxias em 0 a 0. Ah, o Luciano Sorriso. Ajeitou a bola para o centro. Jogou a bola para a área fechada. O Flávio Casarra tentou a bola, ficou viva. Olha o chute de canhota! A esquerda do goleiro Kleber com perigo. Chegou ali, foi o Dedé, batendo de canhota com perigo. Você quer ver o lance? O Flávio Casarra tentou e a bola ficou na batida de canhota, passando pela Nelifontá. E a torcida do Santa vibrando, do tricolor de Anambucano, vibrando no estádio Aguda, sempre recebendo excelente público. Hoje, às 10 e meia da noite, horário de Brasília, estreia Os Pequenos Crimes de Agatha Christie. E no primeiro episódio, Assassinados em Série. Hoje, às 10 e meia da noite, estreando Os Pequenos Crimes de Agatha Christie, para você. Mas passando aí de 13 minutos, vamos chegando a 14 minutos. Você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro e participando conosco aqui, o Carlos Xavier, reunido em família para ver o 13 arrancar rumo à Série B. Abraza o Carlos lá de Campina Grande. Waldo Passos também, torcedor de esporte, acompanhando a temporada. E torcendo por 13, lógico, contra o tricolor, o rubro negro pernambucano, time do esporte, né? Que está na Série B. Olha a chegada do 13. Túlio Renan puxou a bola do lado esquerdo para o Jonatas. Tentou o lançamento. Léo, vai chegando por ali o Léo Bahia, saindo e jogando. Ramírez. Lá do Caça Rato. Tem Raul perto dele, prefere atrás, na chegada o Dedé. Apertura, ele vai lá para o Natan. Tentou o lançamento curto demais, ele recuperou por ali o G. Sapé já toca para o lado direito agora com o Hudson. Vai fazer o lançamento na grande área do time do Santa Cruz. Agora passou pelo túnel Renan e vai saindo pela linha lateral a favor da equipe do Santa. Um detalhe que o Carlos Roberto colocou foi a marcação inicial do time do 13, né? Estava dando muito espaço. Depois acertou a marcação e agora está fazendo duas linhas. Então, o Santa Cruz tem dificuldade de chegar ao gol do Kleber porque o time do 13 acertou pouca marcação. Eduardo Silva acompanhando a TV Brasil aqui em Paulista, Pernambuco, torcendo pelo tricolor. Um abraço para o meu primo Rafael, torcedor do 13 na Paraíba. Beleza? O Sérgio Dourado, o 13 não passa do meio de campo. Por aí o 13 não passa do meio de campo, mas já está passando, né? Já está chegando esse recado dele foi há 11 minutos atrás. Ocorreu isso no início do jogo. Agora está mais equilibrado. Apesar que voltou a ter mais um pouquinho de posse de bola o Santa Cruz, mas o 13 agora congestionou bem o meio-campo e as bolas ali estão mais divididas no meio. Mas chegando de novo a equipe do 13 aqui pelo meio e no toque de bola do Christian. Cantou ali o Soares, ficou com a bola trabalhada novamente. Ali o Richarlison, abriu espaço para o Hudson. Marcação à distância ali do Renan Fonseca. Tenta ali no fundo o Hudson. Pintou com o torrento, bateu! E o Thiago Cardoso, por segurança, chegou na bola para botar a bola pela linha de fundo. Ela iria para a linha de fundo, mas ele, logicamente, percebeu o lance. O chute do Hudson, camisa número 2 da equipe do 13. Você revê. Essa bola saiu? Você tem mais experiência no campo de jogo? Saiu? Ou o goleiro do Thiago Cardoso pegou antes? Não, pegou antes. Corre, corre. Pegou antes. Não chegou a sair, não. A experiência do nosso Caju aberto com esse no campo, né? Você já sabe. Não, e está demonstrando. Olha o Borja, olha o corre. Vamos para o escanteio aqui do Christian. O baixinho, camisa número 10 da equipe do 13. Vem bola na área do Santa Cruz. Christian na cobrança. Bola fechada. Desvigo. Vai sair do outro lado ali o Túlio Renan. Vem de bora no corredor canhoto. Toca a bola no meio. Para chegar dele, quem? Flávio Casarato quase que chega. Deve tirar ali o João Paulo. Complete aí, Carlos Roberto. É, o 13 está demonstrando que não está morto. É um jogo perigoso, até porque no decorrer dos minutos, o Santa Cruz pode se desesperar, querer sair a qualquer momento, de qualquer jeito para fazer o gol e pode tomar um contra-ataque. Você participando conosco também pelo Facebook. Olha aí, o Everton Vasco Sérgio dizendo que hoje 4 a 0 para o Santa Cruz. E o Alain Almeida, galo, vai ganhar da minhoca. É o galo falando, não, é a cobra, né? Cobra, coral, cobra, coral. Está chamando o Santa Cruz de mihoca porque é o torcedor do 13. Olha a bola ali, tocada no meio. Chegou o Léo Bahia. Luciano Sorriso. Passa na frente na tentativa de achar ali o Natan. Novamente a bola pelo setor esquerdo. Você participando conosco, tweetando, participando no Facebook, no Twitter, na sua tela. Você vai conferir daqui a pouquinho na sua tela agora. Arroba MC Esporte. E também pelo nosso Facebook. Você não pode esquecer o facebook.com.br TV Brasil. Participando conosco aqui na transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro, para o Grupo A. Esse é o Soares. Christian. Hudson. Bola atrás. Ali do Sapé. Para o G. Na frente, na tabela. G para o Sapé. E vem descendo no corredor direito pelo time do 13. O galo da Borborema. Da Serra da Borborema de Capira Grande. Olha o Hudson. Tentou uma jogada de efeito de buscar de um... Faz uma jogada puxando de um lado para buscar do outro. Não deu. Apenas pela linha de fundo. Olha aqui, o Pedro Ascioli assistindo o jogo do Santa com o meu pai. O Santa precisa finalizar melhor. Carlos Roberto, tem razão aqui o Pedro Ascioli. É verdade. Precisa... Chutar melhor, é claro, em gol. Mas para isso tem que adiantar o meio campo e o ataque, né? Para poder chutar. Porque está muito longe e só deu um chute no gol. E os dois atacantes, um tem que cair um pouco mais para o lado. Eles estão para puxar a jogada de velocidade, né? Olha aqui, o Gisele Santa Cruz. Rui, manda um abraço. Carlos Bosma, manda um abraço. Rui também. Nosso Rui Fernando também. Mandando um abraço para a torcida do Paulista em Pernambuco. O Paim está em vitória do Espírito Santo acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço aqui ao nosso Rui Fernando. O nosso Ricardo Mazzeiro, que estará amanhã transmitindo. Partida importante, Sampaio Corrêa e Fortaleza. Grande jogo também. São Luís do Maranhão. Amarelo. Amarelo para quem, hein, do seu campo? Thiago Costa, lateral esquerdo do Santa Cruz. Thiago Costa, seis do Santa Cruz. Perfeito o cartão amarelo, né, Carlos Roberto? Perfeito, porque ele foi até desleal. Foi realmente com o braço, com o cotovelo, no rosto do lateral direito do treze. Olha a bola pelo lado direito na chegada do Túlio Renan. Tenta o espaço. Marcação do Renan Fonseca. Ele tenta a jogada de fundo. O Renan Fonseca ficou sem a bola. Túlio tocou, mas a vitória está paralisando com falta. Marcada pela bandeira aqui o Ailton Farias da Silva, que auxilia aqui o árbitro Rogério Lima da Rocha. Está aí o cartão amarelo confirmado para o Thiago Costa, lateral esquerdo, levando o cartão amarelo. Passamos de 20 minutos já na Série C. Você acompanha Santa Cruz e 13. Thiago Costa tirou, deu de bico. Denis Marques tentou proteger a jogada. A falta foi marcada ali pelo jogador João Paulo. Sim, Edilson Campos. A torcida está pedindo pela entrada do Panda, o lateral esquerdo que está na reserva. É um dos dois jogadores que se sagraram campeões da Copa do Nordeste pelo Campinense esse ano. O outro é o D10. Os dois jogadores foram contratados pelo Santa Cruz para esse campeonato brasileiro da Série C. Olha o Flávio Caçarrato. Tentou o lançamento muito esticado para o jogador Natano. Deu certo. Os dois jogadores realmente merecem, hein? Olha, o Thiago Costa está fazendo uma boa partida. Ele tinha jogado bem contra o Santa Cruz. Claro que a torcida quer o jogador, mas o Sandro é um treinador equilibrado. Sabe que não vai tirar assim aleatoriamente. Mas o Dedé está merecendo ser titular. Tem feito boas partidas até uma das revelações do Santa Cruz. E foi destaque na Copa do Nordeste pelo Campinense. Mas, Roberto, a questão de improvisar o Luciano Sorriso, de repente o Panda como lateral, ou colocado aí pelo Edilson Campos, seria uma melhor opção. É, com certeza. Agora, na verdade, o Sandro, o Sandro é que está trabalhando. Vamos ver esse lance aí. Olha o Raul, para o Natan e o Hudson tirou a bola pela Anilson. O Sandro está trabalhando o time e, logicamente, vai querer colocar as melhores opções. E se ele colocou o sorriso lá na lateral direita, é porque ele está confiando aí no Dedé. Olha a cobrança de escanteio a favor do time do Santa Cruz. Está indo o Natal e o Natan. Camisa número 10 para a cobrança pelo time do Santo. O goleiro está preocupado, o Kleber, do 13. Bola fechada, perigosa. Está aí um tirando de qualquer maneira a zaga do 13. Kleber vem ali de soco, errou. Bola ficou para o Natan. Ajeitou, de cabeça, botou para a grande área. Passou por ali o Denis Marque, para o domínio, mas havia falta ali na frente do Luciano Sorriso. Quinta às oito da noite, horário de Brasília. Uma homenagem aos múltiplos talentos do mestre Milô Fernandes. No De Lá Pra Cá. Quinta às oito da noite, horário de Brasília para você. O Carlos Alberto colocou muito bem o Sandro. Um profissional criterioso, conhece bem. Ele está no Santa Cruz há muito tempo. Era auxiliar do Zé Teodoro. Foi guinado a condição de treinador com a saída do Zé Teodoro para o Náutico. Então ele sabe, o Dedé tem condição, mas de repente ele está guardando o pano para um momento importante. O Luciano Barroso se adapta bem à linha lateral. Então, o treinador, o Carlos Alberto sabe melhor do que ninguém que isso, que é treinador. Ele tem que saber a hora certa para mexer, a hora certa para colocar, para fazer improvisação, para manter sempre o grupo com ele. E aí, Valdir, o treinador está vivenciando o dia a dia. Ele sabe o que é melhor para ele e para o time. É o dia a dia que é muito importante. Valdir, eu até coloco em algumas transmissões da Rádio Nacional. Nossa, eu estou falando daqui. Agora, o dia a dia, se ele está trocando dessa maneira, porque ele está vendo o dia a dia dos jogadores. Eu sempre falo, na minha visão de comentário, já vendo o jogo da cabine, é uma coisa diferente. Mas você está lá no dia a dia, você está na concentração, você está no treinamento. O treinador sabe o que ele pode, a maneira como ele pode utilizar o jogador. Olha o Flávio Casarra, tentou ligar ao Thiago Costa, não deu certo, tirou a zaga com o Glauber. O acerrado no meio, está jogando o João Paulo. Está jogando do lado direito ali, o Sapé. Trabalha para o Donado, o Canhuto para o Jonatas. Tentou o passe para o Túlio Renan Sais, jogando o Luciano Sorriso. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, intervalo de dois jogos. Os dois jogos das seis e meia. Botafogo é 0x0, Náutico e Atlético Mineiro também 0x0. Lembrando que Náutico está jogando na Arena Pernambuco, também em Recife, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que é o campeão da Libertadores, momentaneamente na zona de rebaixamento. Com certeza. Olha a chegada de bola por aqui do Natan. Para o Flávio Casarra, não pegou na bola. Chegou por ali o Cristian tirando. Túlio Renan tentou dominar no peito. Joga rápido. Deutagem marcou a falta, ele já cobrou o Cristian. Já cobrou rápido para o Túlio Renan. Mas já tinha paralisado. Que normalmente, Carlos Galberto, o hábito manda... Eu acho que é rápido, né? O Rogério Lima de Rocha, não. Ele mandou segurar um pouquinho. Mas tem hábito que manda andar. É verdade. Eu acho que ele errou duas vezes. Primeiro, porque o jogador recebeu a falta, mas estava na vantagem. Depois, o jogador bateu rápido e aí ele paralisou o jogo. Olha aqui o Máximo Neto. Parabéns pela iniciativa de mostrar o futebol nordestino para todo o Brasil. Estamos na TV Pernambuco acompanhando tudo em Bezebos. em Pernambuco. Bezebos em Pernambuco. Flávio Cassarrapo levou uma falta agora no Mericamp. E apareceu mais um cartão amarelo. Para o número 5, Jé. Foi para o Glauber. Glauber, né? Está confirmando o Edilson Campos. Foi para o Glauber, né, Edilson? Pediu o tempo da bola, né? Acabou atingindo o Cassarrapo. Me parece que foi para o Jé. Mas já já confirma o nosso Edilson Campos. E a gente confirma para você. Passamos de 25 minutos. Thiago Verma. Boa noite, amigos. Estou ligadaço na Série C. Torçando para o Santa afundar 13. Um 13 abraço e parabéns pela transmissão. Lá de Floripa, em Santa Catarina. Estamos passeando no Brasil inteiro aqui pela Série C. Pela TV Brasil em canal aberto para você. Em sinal aberto você tem com exclusividade transmissões aos sábados e domingos. Olha a bola lançada no meio. Raul, sauda a marcação. Acompanhou bem o Glauber botando a bola pela linha de fundo. Uma reclamação ali do Jonathan na bobeira da saga do 13. Ele bateu rápido o lateral, né? E o Jonathan tinha uma bronca ali porque o lateral foi bater muito rápido. Olha a bola na... Lançamento para a grande área do 13. Bola tirada. A Série pela linha lateral. Pessoal participando conosco no Twitter. O João Vítor, eu estou torcendo aqui com a minha avó Maria Euritz. Ela já está desesperada. Aqui é um gol do Santinha logo. Quem sabe, não é, Everton? Sandro não é técnico para o Santinha. O time está muito covarde. Vamos para cima dele, Santa. Everton Soares de Jardim, lá. Jardim Piedade também em Pernambuco. Pessoal criticando muito o Sandro Barbosa, né? Depois dos resultados ruins do Santa durante esse início. Olha o toque, ele para na frente. O Denimaki batiu, que tocou por cima da vidro. Gol! Ah, do Santa Cruz! É do tricolor, Pernambucano. Ele, sempre ele, experiente Denis Marques, recebeu a bola. Tocada na frente do Flávio Cacarrado. Ele tirou do goleiro o câmera e botou por cima. Um golaço, um golaço. Um golaço do Denimaki. Camisa número 9. Bota no placado aguda, galera. Bota no placado aguda. O primeiro do Santinha, galera. O Santo tricolor, Pernambucano. Agora, um para o Santa Cruz. Zero para o 13. Um belo lançamento da dupla, né? Do Flávio Cacarrado. Para a chegada do centro-avante. Que com muita experiência, o goleiro também saiu mal. Mas, de qualquer maneira, a experiência do Denimaki. Não é, Baldi? É, sem tirar o mérito do Denis Marques, fez um belo gol. Mas eu falei no início da transmissão que o Cléber não sabe sair do gol. Se ele deixa o zagueiro no combate com o Denis Marques, a coisa não complicava tanto. Mas ele saiu de maneira trabalhada. Aí, vale a inteligência do atacante. Que viu que o goleiro saiu, deu um toquinho por cima. Belo gol. E deixou mandar aqui um abraço à avó Maria Wittes, né? E quando eu mandava o recado do João Vítor, que ele estava assistindo com a avó dele, que ela estava desesperada por um gol do Santinha, logo. E foi justamente no momento que saiu o gol do Santa Cruz com o Denis Marques, camisa número 9. Carlos Roberto. É, eu acho que foi dentro daquilo que o Valdir já tinha até previsto. É, o Caça-Rato caiu um pouquinho mais pelos lados para poder ajudar lá o Denis Marques. Ele não estava tão pelo lado, mas foi o passe dele, quer dizer, o entendimento que os dois têm. Quer dizer, dentro daquilo que a gente comentou antes, a juventude com a experiência do Denis Marques. Edilson Campos está mais tranquilo. O técnico do Sandro Barbosa, tanto criticado aqui no Twitter, né? Já está um pouco mais tranquilo o nosso Sandro Barbosa com esse golzinho aí, né, Edilson Campos? Não resta a dúvida e o detalhe é o seguinte. Todos os jogadores foram abraçar o Sandro e o Denis Marques pediu para a torcida aplaudir o Sandro. E, identificando o cartão amarelo, foi para o número 5, Cé, Gé. Número 5, Gé, que recebeu o cartão amarelo. Mas é, isso é importante, né, Carlos Roberto? Você, como técnico de futebol, você revê o lance do gol, com o Denis Marques marcando o golaço, recebendo o caça... Não porque o Santa Cruz agora fez 1x0. Mas eu tenho acompanhado um pouco aí o Santa Cruz. E o Santos tem tido muitas dificuldades com os jogadores com os cartões amarelo, vermelho, contusões, muitas mudanças no time. E isso dificulta para o treinador, entendeu? Então, é... o time está lá, está um pouco nervoso, tem que botar a bola no chão para jogar. Mas é, necessitando do resultado e jogando em casa, isso tem que ter calma e tranquilidade para botar a bola no chão. Talvez com esse gol agora, talvez melhor, fique mais calmo. E com esse momento importante no passe do Natão, Denis Marques foi derrubado pelo camisa número 5. Já tem cartão, confirma aí. É aí, olha aí, é o G recebendo o cartãozinho amarelo. G, 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 camisa número 5. Levou o cartãozinho aí, o camisa número 5, o G recebeu o cartãozinho. Então, poderia até levar o segundo, mas por trás, uma falta por trás. O árbitro foi até... foi até... Aliviou ele, foi até bonzinho com ele. Porque ele deu por trás, era falta para cartão. Já tinha o amarelo, teria que sair. Mas não foi uma falta maldosa. Ele quis paralisar a jogada, não teve intenção, mas a regra não diz isso. E com o detalhe do Santos, no primeiro tempo contra o Brasiliense, ele foi muito criticado. No segundo tempo, Santa Cruz, no intervalo, a leitura dele foi muito boa. Ele sabe ler bem o jogo, e no segundo tempo, lá em Brasília, o Santa Cruz poderia ter vencido o jogo. Porém, muito mais situação de gol do que o próprio Brasiliense. E vamos para essa cobrança de falta, que é um bom momento para o Santos. Quem sabe? O Tênin Marques vai fazer a jogada ensaiada. Vai ensaiando com o Raul. Olha o Raul para a cobrança. Ele perdeu a direita, bateu, lá dentro! E gol! É do Santa Cruz! Raul da 11 bateu bonito! Bateu no canto esquerdo do goleiro Kramer, não deu para ele, para o 13. É o Santa saindo para o segundo, você que vem na batida bonita. No Raul, na falta de frente. Bateu de direita, ela foi no ângulo esquerdo do goleiro Kramer. Passamos de 32 minutos, Raul da 11. Confirma a vitória do 13. Perdendo, porque a vitória é do Santa, galera. Marcando o segundo gol, Raul, camisa número 11. Agora, 2 para o Santa Cruz, 0 para o 13. Bateu muito bem, mas o goleiro Kramer, para mim, falhou mais uma vez. Ele tenta colocar para as canteiras, toma o gole. Ele quis segurar, agora passou entre as suas mãos. Justo bem cobrado. No justo momento que o jogador foi bater, ele estava ainda correndo, vindo para um canto. A bola veio no outro, pegou ele no contrapé. É 2 a 0, Santa Cruz. Agora, fazendo, logicamente, a galera feliz no estádio Arruda. Cristian Amazonas, gol do Santa. Esqueci de mandar um abraço para o Zé Meira e a Hilton. Mandando um abraço, Felipe também. Sempre acompanho o Santa pela TV. Estou em Corumbá, Mato Grosso. Mande um feliz dia dos pais para o Laércio da Podação, meu pai. O Adenilton Pereira, gol da Série A na Série C, sou de Tabiramuta, na Bahia. Um abraço para a galera aí participando conosco. Olha o Cristian. Olha o Raul. Vai jogando pelo lado direito. Já já tem o Alberto Leal aqui no intervalo. Junto com o Carlos Roberto e o Valdir Luiz. Falando um pouco desse jogo, com os melhores momentos e muito mais ainda da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a saída do 13. Zapé joga a bola do lado esquerdo para a chegada do camisa número 4, que é o João Paulo. 2 a 0, Santa Cruz. Denny Marko marcou o primeiro, Raul marcou o segundo. Zapé se engola todo ali. Quase que o Flávio Caçarrato rouba essa bola. Sai jogando por aqui o camisa número 10, o Cristian. Abre bala com o Hudson. É o Túlio Renan que recebe a bola, protege. Marcação do Natanzi. Fecha bem o Santa Cruz, vai vencendo o 2 a 0. E a torcida faz a festa nessa arquibancada do estádio Arruda, em Pernambuco, na capital, lá em Recife. Você veja bem como é o futebol. Pernambuco, na grande, agora só, olha aqui, o pessoal aqui de João Pessoa, vai Santa. Começou, tomara que o Santa golei, o João Marcelo também, o pessoal, logicamente, perturbando por alguém. É, como também do Santa Cruz, do esporte do Náutico. O Náutico que está na primeira divisão, o esporte que está na Série B do Campeonato Brasileiro. E o 13 que está na Série C do, aliás, o Santa Cruz que está na Série C e o 13 também na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o Raul, o autor do gol número 2 do time do Santa. Abriu para o Luciano aqui, pelo lado direito é o Natan. Bola com o Denis Marques, protegeu, tirou, fez a posição de pivô. Marcação de 2, soltou, na frente, aú, passou, Natan para marcar o terceiro, detonou, para fora! A direita do goleiro Kleber. Bela jogada, né, Kleber? Muito boa jogada e toda vez que o Santa Cruz passa a jogar no campo do 13 e toca a bola, leva perigo. Eu, e com 2 a 0 no marcador, tenho que trocar mais a bola, tenho que trabalhar mais essa bola o time do Santa Cruz. Você vê a força do futebol pernambucano, né? Um grande público no Arruda e também em Recife, no mesmo horário, o Náutico está jogando pela Série A. Quer dizer, o torcedor pernambucano gosta de futebol. E como gosta, né? A Arena Pernambuco deve estar lotada, com certeza, com o time do Náutico, né? E principalmente a presença do torcedor do Santa Cruz, no estádio Arruda, fazendo essa grande festa, vibrando muito. Com o Santa que vai vencendo 2 a 0. Vai chegando a 17 pontos e aguarda, logicamente, os resultados da Lubertense, do Sampaio Correia, né? E também aí da própria equipe do Fortaleza. Porque o Sampaio Correia e o Fortaleza e o Lubertense estão lá na parada com 17. Então o Lubertense joga fora de casa, contra o Águia de Marabá, que também pretende subir na tabela. E Sampaio Correia e o Fortaleza vão se enfrentar amanhã. Você acompanha a partir de 6h30, 18h30, aqui pela Telebrasil, com exclusividade direta de São Luís do Maranhão, no Castelão. Você acompanha Sampaio Correia e o Fortaleza. Olha a bola na área. O 13 chegando, tirando por ali, o Glauber. O Benismar está ali pedindo a bola um pouco mais alta. Para a entrada da grande área. 2 a 0, Santa. Passamos de 37 minutos. Detém. Nathan. Luciano Sorriso. Soltou agora com o Nathan. Beleza, ele bola botou no meio, fora. Cazarrado, o Benismar dominou. Marca do pé, tirou. Para Cagnato, chutou em cima do Glauber. Quase, quase o Santa chega com perigo. Mais uma vez para tentar o terceiro gol. Denismar já cobrou. Raul já ajeitou. Para o Thiago Costa. Para o Raul. Botou a bola com o Denismar. Vai trabalhando muito bem o Santa. Acreditou no chute. Está ali, bateu. Olha o Cléber soltando. Olha o Nathan chegando. Leib está a marcar a falta de ataque do Nathan. Em cima do Cléber. Quinta às 10h da noite, no Caminhos da Reportagem. Uma viagem até as belezas do Cânion do Poti, no Piauí. Quinta às 10h da noite, horário de Brasília. Se tocar a bola, como disse o meu Carlos Roberto, se tocar a bola, chegar tocando, chega fácil na frente do gol. Pode matar o jogo. E batendo no gol, já deu para notar que o goleiro, o Cléber, está muito nervoso e está soltando todas as bolas. Edilson Campos. Essa semana, o 13h recontratou atacar Thiago Chulapa, que foi artilheiro do time do Campeonato Paraibano desse ano, com 12 gols. Ele estava no Araxá, de Minas Gerais. A informação do Edilson Campos para você aqui, lançamento do Ramírez para o Thiago Quasco, botou atrás, passou, Flávio Cássaro, chulou lá dentro. Gol! É do Santa! Do Santa Cruz, a galera vibra! Lázar que vai cada um do estádio do Aguda. Em Recife, o Tricolor, o Calabocano faz a festa de dancinha e todo. Do Flávio Cássaro, de frente aqui, para a TV Brasil, com exclusividade para você, galera. Daí a jogada, o Thiago Quasco no fundo, joga para trás e o Flávio Cássaro com certa jogada, botando bonito, botando na frente, botando o Santa no terceiro gol. É, agora no Aguda, por trás do gol, você confere o chute do Flávio Cássaro, o terceiro do Santa agora. Santa Cruz, 1, 2, 3, 3 e 0. Acho que a coisa está ficando fácil, imagina. O jogo está definido, para mim o jogo está definido. Só se o Santa Cruz errar muito, porque, acabei de falar, se continuar tocando a bola e forçar, sai o terceiro. E saiu! E se continuar forçando, sai o 4, sai o 5, porque o técnico do 13, o Luciano Silva, tem que dar uma acertada agora no sistema defensivo, para não levar uma goleada histórica no segundo tempo. E a situação do 13 está piorando, né? Porque o Baraunas e o Rio Branco ainda vão jogar. O Rio Branco joga contra o... o 13 joga, inclusive, em casa, contra o Rio Branco na quarta-feira. Olha a bola na área do time do Santa Cruz. A bola tirada pelo... Número 4, o Renan Fonseca, a bola pela linha de fundo. E o Baraunas joga amanhã em casa contra o CRB. Ele pode ir para ficar em uma posição difícil. Bem que o Rio Branco, basicamente, tem 3 pontos, só vai a 6. Mas ele cai, ele perde para o Baraunas. O Baraunas chega a 10, se vencer. E o 13 fica com 8 na penúltima colocação. Bola na área, novamente, o Santa. Claro que tem muito jogo ainda, mas você não pode deixar para amanhã, né? Você tem que começar só uma ponta, né? Olha a chegada aqui pelo lado esquerdo. Ela ali do camisa do 8, DT. Se revê o lance agora no outro ângulo. Uma bela jogada, o lançamento aberto. O Thiago Costa foi ao fundo e o Flávio Caça-Rato. A dancinha, olha aí. A dancinha, a dancinha. Você combina... O Carlos Roberto, você, logicamente, fez menos gols que Jairzinho e outros. Mas havia alguma combinação de dancinha? Alguma comemoração? Vamos todos para cima do técnico? Vamos para o banco de reserva? Vamos vibrar junto com o jogador que fez o jogo? Como é que era? Alguma combinação? Na nossa época não existia esse tipo de comemoração, não. Eu vibravo muito, todos nós e tudo. Eu se abraçava e tudo e comemorava, ia lá na torcida e tudo. Mas dancinha naquela época não existia. Só se fosse dançar rodado de carro. É verdade. Naquela época não tinha dancinha. Só se fosse dançar com a música do rei. Porque naquela época não tinha dancinha. Eu acho a dancinha válida. O que eu não acho válido é tirar a camisa. O Lodeiro agora do Botafogo. Eu acho que eu digo o Lodeiro do Botafogo no último jogo agora contra o Atlético. Ele fez o gol e jogou a camisa assim para longe. Quer dizer, é uma falta de respeito com o clube, com o patrocinador, com o torcedor. E sabe que vai ser divertido com o cartão amarelo. E acabou levando e ficou fora do jogo de hoje. Olha aí a galera participando. Eu acho que o Lei. Estou em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Manda um feliz dia dos pais para o Laércio da Podação. Tricolor doente também, o Adriano de Araújo. O João Vitor também, a Stefani. Participando do gol do Santa. A Caça Rato faz do dele para bater bonito e tal. E a galera participando conosco aqui no Twitter. E participando também no Face, né? O Twitter você já sabe, né? Eu vou mandar para você aí na telinha. Nosso Twitter para você participar conosco. Fazer perguntas ao Waldir Luiz. E ao Carlos Roberto. O Twitter é nosso. É o arroba EBC Esporte. Nosso Twitter para você mandar o seu recado. E no Face. O Facebook.com.br TV Brasil. Tá certo? Duas comunicações nas redes sociais para você. Olha o Luciano Sorriso. Olha o De Toque na frente. Chega lá o Christian. Vem adiantando a jogada a Christian. Lançou a bola aberta agora com o Túlio Renan. Invadiu a grandeada do Santa no corredor. Canhoto prende e bola para a perna direita. Pintou cruzamento. Para o Hudson do outro lado. Bateu de primeira. E bateu mal pela linha de fundo. Apenas para o Tiro. Ele meta a favor do Tiro e do Santa. E vai fazendo a festa. 43. Já já você tem o Alberto Léo no intervalo da Série C. Nesse primeiro tempo. No estádio do Arruda. Tem as informações. Edilson Campos no campo de jogo. É o Valdir Luiz. Comentarista da Rádio Nacional e da TV Brasil. E o técnico em futebol. Carlos Roberto. Grande meio de campo do futebol do Brasil. Que fez sucesso com o Botafogo. Principalmente com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Borges. Edilson Campos. Não teremos acréscimo nesse primeiro tempo. Dois detalhes. Um sobre o 13. Dois próximos jogos serão no estádio Presidente Valdes. Próximo jogo do 13. Em Campina Grande. Conta o Rio Branco na próxima quarta-feira. No dia 18. Quando o Cuiabá de Mato Grosso. E quanto ao Flávio Cacarrado. O CR7. Ele se igualou ao Raul como artilheiro do time. Cada um tem três gols. Valeu. O Rodrigo, jogador, está goleado e dedicado para todos os pais tricolores. Principalmente os pais tricolores que amanhã vão festejar. O que deve ter pai tricolor. Pernambucano fazendo festa amanhã. O Leno Toque. E mande um alô aí para mim. Estou aqui no Rio Grande do Norte assistindo até o Brasil. Abraço a galera aí também do Rio Grande do Norte. O pessoal do Portuguar. O Machado Primo vai ser 4x3 para o 13. Esse aqui já está acreditando em uma virada no segundo tempo. Em futebol tudo pode acontecer. Mas tem que melhorar muito para isso acontecer. E quatro gols de Soares. Jogador que nunca fez um gol na vida. Ele está criticando aqui o Soares, o atacante dele. Camisa número 9. Alberto Alves. Agora sim. Gol do time grande. É, do time grande. Um gol de passe. Colgada armada, né? Falou do time grande e função disso. O Christian tem uma cobrança de escanteio. Vai terminar já já o hábito da partida. Rogério Lima da Rocha. Olha a bola na área do Santa. Subiu de cabeça o Kleber. A bola tocada no meio. Tiago Costa tira. Completa de qualquer maneira para o Nil Dedé. E a vitragem termina. O primeiro tempo encerrado. O estádio do Arruda em Recife. Na capital pernambucana. Vitória da equipe do Sampaio Correia. O dozão do Santa Cruz. O Sampaio Correia joga amanhã. O Santa Cruz vencendo por 3x0. A equipe do 3x0. O Danimarco marcou. Raul marcou o segundo de falta. E Flávio Caça-Rato marcou o terceiro gol. Vamos até o gramado. Justamente do papo nosso Alberto Léo com Carlos Roberto Valdir Luiz. Empate do Goiás com o Botafogo naquele momento. Mas a questão é a seguinte. O Santa Cruz. André Bahia. Contra. Contra. O André Bahia marcou contra. Que é pior ainda para os botafoguenses. O gol do Goiás foi contra do André Bahia. Mas o Santa Cruz com esse resultado de 3x0 está indo a 14 gols e com 5 vitórias. Vai se juntar a 5 vitórias no momento com Fortaleza, Luverdense, Cuiabá e Sampaio Correia. Lógico que não vai chegar nesse bloco. Mas vai ficar com saldo de 4. Mas as demais equipes. Fortaleza já tem 18. O Luverdense já tem 15. O Cuiabá tem 18. E a equipe de Sampaio Correia já tem 19 gols a favor. Então precisa marcar mais gols se puder a equipe do Santa Cruz. Vamos para o segundo tempo no estádio Arruda. A galera do Tricolor Pernambucano está fazendo uma grande festa. O 13 tenta se recuperar. E vamos aguardar. Vamos bola rolando. O Rogério Lima da Rocha de Sergipe autoriza. Rola a bola. O 13 sai. E a bola está rolando aqui na TV Brasil. Você acompanhando com exclusividade no sinal aberto da TV Brasil. A Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o Grupo A. Tentativo de bola na frente. Borges. Sim. Edilson Campos. Uma mudança no time do 13. Entrou o número 20, Técio. Saiu o número 8, Richardson. Botou 3 atacantes em o Técio. Número 20 é mais um atacante. Com o Técio Soares e o Túlio Renan. Túlio Renan, um pouco mais atrás, tem jogado sempre assim, né? É, ele tem que arriscar, né, Robó? Ele tem que tentar diminuir para, se possível, tentar empate. Seria um luto para o 13, né? Para o que jogou no primeiro tempo. E já tem uma cobrança. O próprio Técio, que entrou com a número 20 no lugar do Richardson. Camisa número 8. Sofre a falta. É um bom momento para o 13 começar bem já. Praticamente, no primeiro minuto do jogo, você revê a falta. Do Deté, em cima do Técio. É uma falta frontal. O goleiro Tiago Cardoso está no detalhe preocupado com a sua barreira. Tem ali o Christian, que pode bater. E o próprio Técio, que sofreu a falta também, com a camisa número 20. Os dois baixinhos ali. O Christian, que também, estatura baixa. Camisa número 10. E também, por ali, o camisa número 20, o Técio. Mais atrás ali está o Sapé. Vai para a cobrança, prepara-se a equipe do 13. Um bom momento para diminuir logo no início do segundo tempo no estádio do Arruda, em Recife, na capital pernambucana. Olha a cobrança do Técio. Por em cima da barreira, o Hudson. Joga a bola para a entrada grandeada do Santa. A bola ficou viva no toque na tentativa do Soares para o Túlio Renan. Saiu bem o Tiago Cardoso. Já trabalha pelo lado direito. Já chega mais à frente agora o Raul. Esse é Denis Marques, autor de um belo gol primeiro do Santa. O Santa vence 3 a 0. Natan. Esse é Luciano Sorriso. Bora com o Raul. Esse fez o segundo gol do time do Santa. Natan. Trabalha na marcação ali do Jé. Bola vem novamente pelo setor direito do Luciano Sorriso. Novamente para o Natan. fez uma boca linda, tentou a linha de fundo. Acompanha na marcação o Jônatas. E tira a bola pela linha na tela. Toca então o time do 13. O Carlos Roberto, o Luciano Silva, botando mais o atacante. Está aí o detalhe da substituição. Terce número 20 entrando no lugar no meio de campo, o Richardson. Com isso, vai ter mais espaço no meio campo para o time do Santa Cruz tocar a bola. Segurar o jogo, entendeu? Segurar, a gente quer dizer, ter mais posse de bola. Está com essa vantagem de 3 a 0. E a vantagem da posse de bola é uma grande coisa. É uma grande vantagem para o Santa Cruz. Tanta coisa que jogar com inteligência, né? Jogar com inteligência, marcar bem no meio e sair de trás com qualidade. Tocando a bola como você colocou muito bem, Carlos Roberto. Que aí pode chegar para definir definitivamente o jogo que permita a redundância. Porque o jogo está praticamente definido, né? Olha o Christian, bota a bola na frente. A Soares saiu da grande era, puxou do outro lado. Agora acontece. Pintou o cruzamento do outro lado. O Proutulio Renan bateu em primeira. Reclamou-lhe um toque de mão ali na passagem do lateral esquerdo do Thiago Costa. Mas a vitralha não marcou nada. Saída do goleiro do Thiago Cardoso. Galera participando conosco. O Vinícius Alves, amigo da TV Brasil. Quem gosta mesmo dos times de Pernambuco. É, a galera está aí. A Copa do Nordeste também. O Williams Santana. Já estou montando minha cama no sofá. Santa ganhando por 13. Eu durmo lá. Esposa é 13. Esposa dele é 13. Está certo. O Lindovaldo Odato. Manda um abraço para o meu pai Lourenço, que está em Pernambuco, acompanhando o nosso Santa. O Thiago Bismarck, também direto da Paraíba. Manda um alô para todos os pais. Para o meu pai também, o Josemar Raposeiro. E o torcedor do 13. O Gil acredita no empate. Vamos aguardar. De qualquer maneira, está aí o jogo agora. No segundo tempo, já você revê o chute do Tess. Ela bateu ali no camisa número 3. O Léo Bahia. Está sentindo o camisa número 3 da equipe do Santa Cruz. Você participando também do nosso Twitter. E mandando sempre aquele recado. O Roberto Carlos da Silva Franklin. O Santa tem que estar na Série A. Mas como um time grande. Não é pequeno como grandes nomes. Porque tem um grande estádio e uma grande torcida. E realmente é, né, Moisés? De verdade. Eu torço muito para o crescimento do Santa Cruz. Porque tem uma grande torcida. Uma torcida que apoia o time. E é um time de tradição no cenário nacional. E merece, merece, merece voltar a elite no futebol brasileiro. E o pessoal está mandando um abraço aqui também pelo Fence. Nosso Facebook. Já já eu mando o adereço para você na tela. No Twitter também do nosso Fence. O Vitor Paulo. Manda um alô para todos os tricolantes de João Alfredo Pernambuco. Quem está mandando é o Zito do Gás. Um abraço aí a galera toda também no Fence participando conosco. Você acompanha a Série C do Campeonato Brasileiro com exclusividade e sinal aberto aqui pela TV Brasil. Sempre aos sábios, domingos, amanhã tem um jogão para você. Em São Luís do Almaranhão, no Castelão, tem Sampaio Correia e Fortaleza. Vale muito para a liderança desse grupo A. Verdade. Fortaleza é outro time de muita tradição. De grande torcida que já esteve na Série A. E que está hoje na Série C fazendo uma campanha boa. Foi que tem uma força muito grande. E com certeza junto com o Santa Cruz vão ficar entre os quatro aí que vão para o octagonal final. Os quatro do grupo A com os quatro do grupo B. E dando um recado para você, que você que está ligado na Série C, já temos retorno. Começando já a partir do próximo sábado com um grande jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani enfrentando a equipe do Madureira, que hoje venceu por 6 a 0 o Grêmio Barueri. Olha a bola tocada no meio, Ramírez. Sai jogando com o Dedé. Abre espaço com o Luciano Sorriso. Tentou para o Flávio Casarrata. Agora tirada e errada ali pelo Jonatas. Volta o Dedé. Natan. Vai puxando um pouco mais no meio. Quem pediu a bola foi o Dedé. Abriu espaço do lado direito para o Luciano Sorriso. Tentou para o Natan. Ele protege. Tenta sair da marcação. Jonatas chegou. Com a cobertura junto com ele. João Paulo. Jonatas ali vinha. Bota a bola na frente para o Soares. Léo Bahia chegou ali por baixo. Tirou. Luciano Sorriso fica com a posse de bola. O Santa Cruz vence 3 a 0. Passamos de 6 minutos. Essa etapa complementada no estádio do Arruda. O tricolor. Pernambucano fazendo a festa. O Dedé perde a bola. Olha o toque de bola do Túlio Renan. Já jogou a bola do outro lado. Tentou dominar por Anil. O teste. Voltou a bola de Grasputz. Bateu. Flaçado. E o Thiago Cardoso voltou a bola pela Anil de fundo. Uma bela chegada do 13. Você revê. Lateral direito o Hudson. Segura o Thiago Cardoso. Esse lateral o Hudson pode. Ele define. É o lateral que vai no fundo e define. Agora bateu. Bem uma defesa difícil do Thiago Cardoso. Porque se põe um gol com 7 minutos. A coisa começa. Começaria a complicar. É verdade. O segundo chute do 13. Olha o Christian na cobrança. Ele escanteia o quase que chega do outro lado. O time do 13. Toque de bola do Terça. Reclamou de um choque. E a arbitragem está marcando impedimento. No ataque da equipe do 13. Será que o Humberto veio? Eu sou 13 anos. Mas sou consciente. Esse time do 13 não existe. Beto de Campina Grande. Um abraço ao Beto. O Everton Hugo. Um abraço. Obrigado pelo pessoal da TV Brasil. Por transmitir os Jogos do Santa. O Chimba 13 está lá. Estou ligado na TV Brasil. No bairro do Ligeira e Campina Grande. Mandei alô para o Chimba Pagodeiro. Está certo então. Está no senhor Pagode lá. E logicamente não deve ser para o 13. Deve ser Campinense. Está cercando o 13. Torcendo pelo Santa Cruz. Ligado na TV Brasil. E está aí. Está aí a torcida do Santa Cruz. Sempre fazendo uma bela festa no Estádio da Ruda. Um belo papo ali do Ramires, número 5. Com camisa número 9. O Soares da equipe do 13. Hoje é às 10h30 da noite. Horário de Brasília. Estreia Os Pequenos Crimes de Agatha Christian. E nos primeiros episódios de Assassinato em Série. Hoje é às 10h30 da noite. A estreia dos Pequenos Crimes de Agatha Christian. No primeiro episódio de Assassinatos em Série. Para você aqui na TV Brasil. Olha o Dedé. Pois eu queria que o Carlos Roberto falasse um pouco desse Dedé. Eu gostei muito dele no jogo contra o Brasiliense. E novamente. É um jogador que trabalha muito bem no meio de campo do Santa. Hein, o Carlos Roberto? Realmente, realmente. É um jogador que procura o jogo. Não se esconde. Participa. E talvez tenha sido o jogador que mais tocou na bola durante o jogo. Continuam os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Para você conferir. 1x1. O Rafael Marques marcou para o Botafogo. E o André Bahia contra marcou para o Goiás. 1x1. E também o Náutico empata com o Atlético Mineiro em 0x0. Olha o Wilson. Pindou. Cruzamento. Bola para fora. Resultado. O Mojimiri continua vencendo o 2x0. O Betinho vai subindo na tabela pelo grupo P dessa Série C. Carlos Roberto. O resultado para o Botafogo não é tão ruim assim o empate. Mesmo sendo Maré Garrincha fora de casa. O Goiás vem subindo na tabela da Série A, né? É, vem subindo. Mas o Botafogo está... O Botafogo está... O Botafogo está muito bem. O Botafogo contava e está contando com esses três pontos. Eu acho que tem muito mais time que o Goiás, entendeu? Com todo o respeito ao Goiás. Mas esses três pontos é importante para o Botafogo. É, porque é como se fosse em casa. Mesmo jogando em Brasília, está jogando... Vamos em casa, é verdade. O mando de campo é do Botafogo. Vai ter que jogar fora. Ele vai jogar com o Internacional agora novamente em casa, mas aí no Maracanã. Mas depois vai ter que começar a sair, né? Da portuguesa. Vai sair com a portuguesa. Depois ele sai para jogar com o Atlético Paranaense. E depois joga com o São Paulo e o Curitiba em casa. O Botafogo, com relação à Série C, o Mojimirim, ele está saindo três vezes. E, evidentemente, na reta final vai ser muito bom para ele. Ele partiu com o Madureira, partiu com o Macaé, e hoje está ganhando. Quer dizer, na fase final, no segundo turno, ele vai jogar três consecutivos em casa. É cartão amarelo ali para o Léo Bahia, que já tinha cartão. E deu o vermelho, deu o segundo cartão. No Maracanã, você revê, ele segura o Túlio Renan. Você revê o lance, ele segura o Túlio Renan por cima, na camisa, e por baixo bate. Merecia esse cartão amarelo nesse momento? Merecia, e você vê o jogador correndo errado. O jogador correndo errado. Deu o fundo, correu errado, e foi punido por isso. É por isso que tem que ter um trabalho nas categorias de base. O jogador corre errado, deu o fundo, fez a volta, já tinha um amarelo, e tomou o cartão bobamente. Ele não tinha amarelo, então ele deu direto. Vamos confirmar. Olha a cobrança, o Christian, para a tirada. Voltou o Christian, domina a bola. Tentou abrir espaço para o Jonathan no fundo. Olha o 13 chegando. E o Thiago Cardoso botando a bola pela linha de fundo. Edilson Campos, o Léo Bahia já tinha cartão, ou levou o vermelho direto? O juiz deu um amarelo, e depois o vermelho para ele nessa jogada. E o técnico do 13 já vai botar outro atacante. Está conversando com o Thiago Souza, número 19. Olha a chegada do Christian no fundo. Pitou cruzamento de novo, o Thiago Cardoso tirou. Bora vai ficando vivo ali no meio. Dedé tentou, voltou de novo o Jonathan. O 13 tenta. Raul tira por baixo. Flávio Caça-Rato domina a bola aqui pela linha lateral. Bora tirado, o Christian domina. Deixou mais atrás, agora com o Sapé. Bota a bola para o Hudson, pelo setor do Beno Leita. Desce com perigo, tem sempre uma boa opção por ali. Pitou cruzamento na área, chegou bem a zaga, tirando o Ramírez. Era o Nathan, volta de novo. O toque do Sapé. Abre espaço agora para o lado esquerdo, o Christian. Acreditou, chutou dali. Bateu na zaga, botou o Christian, tentou, insistiu. Mas tocou na mão do Christian. A polícia arbitragem está marcando a favor do Santos. Vamos rever o lance. Porque se ele deu amarelo naquele, ele já tinha amarelo, Edilson Campos. Então ele levou amarelo naquele, porque ele ficou com amarelo e com vermelho. O que me pareceu é que ele teria dado o segundo amarelo. Ele já tinha amarelo anteriormente? Se ele não tinha amarelo, o juiz de exame confirmou que ele tinha amarelo. Então ele já teve dado outro momento do jogo. Se ele não tinha amarelo, bastava dar logo o vermelho direto. Mas ele deu o amarelo. Ele deu o amarelo para dar a conotação do segundo amarelo. A confirmação do vermelho para o segundo amarelo. E já trocou o Santa Cruz. Edilson Campos está informando. Entrou o Sandro Manuel número 15 e saiu o número 10 do Santa Cruz, o Natan. Ele vai reforçar o setor de... Ele vai trazer, com certeza, o Ramírez para a zaga. E vai botar o Sandro Manuel no meio do campo para dar um pouco mais de combatividade. Porque ele perdeu o jogador, né? Ele perdeu o jogador, o Sandro. Então ele tem que acertar ali no sistema defensivo. Está ganhando para o 3x0. Esse papo aí do Carlos Roberto é muito importante. Essa situação justamente da equipe de base, o trabalho de base. Porque a gente pode citar vários assuntos. Vamos citar aqui o Jean, que disse e confessou várias vezes quando chegou ao Flamengo. Porque não sabia chutar, porque não aprendeu nas categorias de base. Isso foi notório aí na imprensa brasileira. Está aí a confirmação do Sandro Manuel 15. Então, no lugar do Natan, número 10, pelo Santa Cruz. E aí o time do... O 3x0 querendo, com o Jonathan. Botou no meio para o chute do Túlio Renan. Na defesa do Tiago Cardoso. E vem defendendo todas nesse início de segundo tempo. Sim, Elissa Alcápolis. Substituição no 13. Entrou o 19. Tiago Souza. Saiu o número 9, Soares. Tirou um atacante por outro, né? Também já tinha três. Não vai ficar com quatro atacantes. Cai e abre demais o time. E esse detalhe que o Bosco colocou, o Carlos Roberto, é fundamental que tenha um treinador experiente na base, não iniciante. Para que os jogadores não cometam esse tipo de erro que cometeu o zagueiro de Santa Cruz. O que você colocou muito bem foi um erro infantil de posicionamento. Deu um monte errado. É verdade, é verdade. Tem tempo. Quanto mais... O Carlos Roberto já já vai falar desse assunto. Quanto mais um treinador de experiência é importante porque o experiente não vai ensinar nada. Olha o Hudson. Trabalha para o Christian. Para o Hudson. Puxou a bola no meio. Protesta. Ajeitou, bateu e ela foi perdendo em fundo. Carlos Roberto, questão de ter justamente um técnico, a confirmação do Thiago Souza, 19, no lugar do 9, Soares, a troca do 13, é de ter um treinador de experiência. Um jogador como você, por exemplo, foi um craque no meio de campo do Botafogo numa época exemplar com o Gerson, Jairzinho e companhia do Botafogo. Então é importante isso porque o Jean declarou que não sabia chutar. Por exemplo, olha o lance aí da expulsão que você disse. Ele dá todo o fundo para o jogador do 13, né? É verdade. Ele tinha que correr ali pelo atalho. Tinha que vir aqui em direção aqui à linha de fundo. Na verdade, tem que ter um treinador com experiência, que tenha jogado, que os jogadores acreditem e que ele tenha uma didática de ensino. Não é só porque foi rei, jogador. O que tem que ter ali para poder ensinar isso tudo. É posicionamento, é o pessoal de defesa, é o pessoal do meio campo, é o pessoal de ataque. Isso é importante. E a parte técnica também. Quando a gente fala em fundamentos, o pessoal fala em fundamentos e só pensa na parte técnica. Fundamento tático também. É importante. Saber se posicionar, né? Saber se posicionar. Isso é o básico. E é o básico que muitos jogadores sabiam fazer. Se não, a gente vai ter que ver, sabe o quê? O Lúcio correr até hoje. O Lúcio, na seleção brasileira, joga nos grandes times, corre errado até hoje. É isso aí. Bem lembrado pelo Carlos Roberto aqui. Passamos 16 minutos e meio. Santa Cruz 3 a 0. Mas o 13 está com a posse de bola maior nesse segundo tempo. É, mas era inteiramente previsível o que está acontecendo nesse segundo tempo. Quando você entra para o segundo tempo, ganha de 3 a 0, você se retrai um pouco mais e quem está perdendo sai para o jogo. Mas o Santa está administrando bem. Olha, você vai participando conosco no Twitter. Muitas participações aqui no Twitter, no Facebook e também participando conosco. Eu mando para você já já na telinha o nosso Twitter agora. Mas o passe é bom, é esticado. Olha o 13 na tentativa de chegada ali do número 11, que era o Thiago... O Túlio, o Renan, digo, a bola saiu pela linha de fundo. Está aí o Twitter, confirma o nosso Twitter aí. O Twitter, arrobaMCSport. Para você participar conosco. E o Facebook, o facebook.com.br TV Brasil. Você participando conosco aqui dentro da nossa transmissão esportiva da Série C. Lembrado aqui... Uma confirmação aqui, nossa produção está me lembrando muito bem, para só o nosso Edilson confirmar-se. Quando é que pintou o cartão amarelo para o Léo Bahia? No primeiro tempo. Porque ele levou o segundo cartão, então ele teria que ter levado o primeiro cartão no primeiro tempo. O hábito se confundiu. Olha o Dedé. Puxa a jogada para o Raul. Tentou para o Dedé. Chega a saga com o Cleber tirando. Se o hábito se confundiu, o quarto hábito também. Que a função dele, se o rapaz não tivesse levado o cartão, é ter avisado. Olha aqui, ele só tem uma... Ele não levou uma amarela ainda. Então, se houve confusão, foi dos dois. Do hábito e do quarto hábito. É só confirmar aí o nosso Edilson. O campo já já confirmou. Olha o toque de bola. Agora, do sapete, o dando e o Tiago Cadorzo chegando lá. Mas a arbitragem marcava um impedimento no ataque do time do 13. Sim, Edilson Campos. Conversei aqui com o quarto hábito. Ele falou que o Léo Bahia tomou o primeiro cartão amarelo aos 24 minutos do primeiro tempo. Com um calço no adversário no meio de campo. É, está aí confirmado então. Se ele marcou até o tempo. Marcou o tempo. E o calço, ela jogada. Não houve omissão. O Léo Bahia que foi imprudente naquele lance. Eu não sei se foi impedimento aí não. Mas o Bandeira marcou do outro lado. Não foi não. O Daniel Vidal Pimentão que marcou. Foi ou, Carlos Roberto? Não, não. Os dois jogadores tinham plenas condições de jogo. Você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro com exclusividade no Sinal Aberto. E vem aqui o hábito Rogério Lima da Rocha de Sergipe conversar com o Sando Barbosa. Que clube aí, Edilson? Ele repreendeu, achou que ele estava falando muito ali e pediu para marear um pouquinho. Como é que é essa situação, Carlos Roberto, do meio de campo ali? Tem como se controlar ou não tem jeito? Tem hora que você perde um pouco a cabeça no sentido que o time não está cumprindo o que você pediu no intervalo? É, eu estou imaginando aqui que o Sando Barbosa deve estar pedindo para o time do Santa Cruz tocar mais a bola, segurar mais o jogo. O jogo, o 13 subiu de produção em função até disso. Porque, não sei, não sei se é uma deficiência do time no que diz respeito. Isso até o próprio nervosismo precisa vencer, não sei. Mas precisa tocar mais a bola, segurar mais o jogo. É uma nova cobrança de falta boa, porque o Thiago Souza é grandalhão, né? Mas Guio, né? Vem ali pelo meio, quase que faz uma jogada belíssima em cima da zaga do Santa. E uma bela cobrança. Preparam-se para a cobrança o Jonatas e o Christian para a cobrança. Camisa número 10 e também o Jonatas na cobrança. Pode o 13 aí, é um momento bom até para o 13. E já passamos de 20 minutos, né? Normalmente todo mundo diz até que pagar um gol logo antes dos 15 para poder melhorar a situação. Mas passamos aí de 20 minutos, é uma boa chance. O Christian agora tem a cobrança, sozinho ele. O Jonatas já saiu do lance. Olha o Christian na cobrança. O goleiro Thiago Cardoso está ali, pongo mais para o lado esquerdo, abriu lá direito. Olha o Christian, comprou para fora, pela dele, fundo apenas o tiro de meta. Um detalhe, o Luciano Sorris, que é lateral, não é lateral de origem, jogador de meio campo, voltou para o meio. E o Sandro Manuel está fazendo o lado direito ali, como lateral e como ala. Porque o Santa custa com menos um, então tem que se agrupar mais, menos espaço, toca a bola. Quinta às oito da noite, horário de Brasília. Uma homenagem aos múltiplos talentos do mestre Milô Fernandes. No de lá para cá, quinta às oito da noite, horário de Brasília. Passamos de 21 minutos ou 13, tentando chegar, vem a guia e o Luciano Sorris. Está aí o detalhe, o Aldir colocou ele jogando no meio de campo, camisa número 2 da equipe do Santa. Pegou um susto aqui agora. Náutico 0-0 também para o Atlético Mineiro, terminou 0-0. O Atlético Mineiro continua na sua situação. É o Mogi Mirim, dá uma subida bela, venceu por 2 a 0 em casa o Betim. E vai chegando a 13 pontos, entra entre os 4, primeiro com Vila Nova, 14, 18 o Caxias e 18 o Guarani que joga ainda amanhã. Hora a chegada do Santa Cruz. Olha o Flávio Casarra, dominou, girou, saiu da marcação, puxou para o Denimato para marcar dentro. GOOOOOOOL! 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 E agora você vê por outro ângulo. O quarto gol do Santo Tricolor Pernambucano agora. What you're thinking! agora 12 a 13 passes e tiveram a oportunidade do do Caça-Rato dar o passe e botar na cara do gol o Denis Marcos. Primeira chance, claro, que teve o Santa Cruz no segundo tempo fez o quarto gol. E agora definiu o jogo. O jogo está definido. É só tocar e o time do 13 agora vai se desarrumar totalmente. Pode até aprear o Santa Cruz se forçar. Olha, Wellington Potes tricolor. tricolor porque o Santa Cruz é tricampeão pernambucano e é tricolor pernambucano, né? Um abraço pra você, nosso querido Wellington Potes pelo Facebook, facebook.com para a TV Brasil. Também o Adrion Cavalcante Albuquerque. Me mande um feliz aniversário pro meu irmão o Adrion Albuquerque um tricolor saudável e fervoroso. Obrigado. 4 a 0 é demais. É. Olha a cobrança na bola lançada na área o Thiago Cardoso chegou com tranquilidade. Você revê o lance que o Flávio Caça Rápido levou o amarelo uma falta em cima do Hudson. O hábito a partir do senhor Rogério Lima da rocha de Sergipe deu o cartão amarelo pro camisa número 7. E é ele que trabalha a bola. Sandro Manuel. Raul. Sandro Manuel. Luciano Sorriso já puxou a jogada aqui pelo lado direito e tu tá fazendo uma inversão sempre aqui com o Sandro Manuel. O Bode tá conosco aqui um treinador de futebol que vai concordar com o que eu vou falar. Com essa vitória de 4 a 0 pode até ser ampliada o Sandro vai ter uma semana tranquila pra trabalhar porque 4 a 0 é um resultado que tranquiliza o ambiente fica melhor a pressão externa diminui tanto não só da imprensa como da torcida e vai ter um jogo complicado contra o Luverdense que é lá em Lucas do Rio claro que é longe a berça. Olha a bola na frente agora com o Cristian domina a tira é do Rio Grande do Rio Claro ou é do Rio Verde? Já já o Edson fala Olha o Cristian acreditou batou de canhota à direita do Thiago Cardoso com muito perigo a Luverdense que tá na Copa do Brasil na Copa do Brasil e que já vai jogar no dia 21 e com detalhe é uma viagem que eu falei distante porque você tem que sair de Recife é perto de Rondonópolis do Mato Grosso é tem que ir a São Paulo mais perto do Acre da capital acriana você tem que ir a São Paulo e São Paulo se partiu pra lá olha um abraço pra galera aqui que tá participando conosco no nosso Twitter né Feliz Dia dos Pais Santa goleando e o Esporte perdendo o Esporte perdendo vamos ver né Marcelo Jacinto de Recife olha aí o Tricolor Douglas Almeida Vavá 13 e 9 fora 4 Dali Santa tá certo 13 e 9 fora 4 bem colocado pelo Vavá aqui o Marcos Basílio é gol do Santa Caça Rato bota mais um na frente pro Dênis Marco marcar é beleza outro passe do Mito outro passe do Mito o CR7 o nosso Caça Rato número 7 da equipe do Santa e terminou o Botafogo empatou no Mané Garricha com 1 a 1 no placar com o Goiás né com o Goiás em 1 a 1 a equipe do Botafogo olha o trabalho de bola do lado direito para a equipe ali do 3 olha o Tássio botou a bola na frente ali o jogador que era o Téssio no passe à frente tentando o Thiago Souza saiu bem o goleiro Thiago Cardoso da equipe do Santa Cruz você revê o lance do gol o passe na medida e é uma ajeitada né Carlos Roberto de artilheiro jogador de frente ajeita com a canhota tem a tranquilidade de definir com a direita o Denis Marcos artilheiro e só na dominada ele já arrumou a bola para o chute o domínio foi importante se não dominar bem não tem como passar nem chutar bem esse detalhe do Carlos Roberto é muito importante ele já dominou já bateu já bateu olhando com consciência tirando do goleiro sim Edilson Campos lembrar que o Santa Cruz iguala o maior placar que ele conseguiu nesse campeonato 4x0 igual de 4x0 do Rio Branco do Acre que o Denis Marcos ficou 9 jogos sem fazer gol agora já está com 3 que ele foi o artilheiro da série C no ano passado com 11 gols e o Ramires está jogando na zaga depois da expulsão do Léo Bahia aí os detalhes do Edilson Campos direto do Arruda você acompanhando a série C do Campeonato Brasileiro amanhã tem um jogão de bola 6h30 você tem o pré-jogo a partir das 7 lá no Castelão com certeza com a torcida de Sampaio Correia lotando o Castelão em São Luís do Maranhão Sampaio Correia e Fortaleza grande jogo que vale a liderança já que o Sampaio Correia tem 17 e o Fortaleza tem 16 né e com uma vitória do Fortaleza ele chega a 19 pontos de repente pode virar líder dependendo do resultado do Luverdense e do Cuiabá não é futebol né o Sampaio jogava de 3x0 e o próprio Carlos Roberto colocou que o Sampaio estava tomando sufoco uma mexida inteligente do Sampaio colocou o Sampaio Manuel botou e ele começou a acertar o lado ali e começou a tocar bola e o time cresceu é verdade é o jogador que está dando desafogo ali no meio campo do Santa Cruz é o que tem pego mais na bola e está comandando o toque de bola o Luciano voltou para a lateral estão se revezando agora o Luciano voltou para a lateral direito e vai para a cobrança prepara seu 13 cobrança descantando passamos de 28 minutos no Arruda 4x0 dois gols desse aí número 9 Denis Marque você está conferindo marcou 2 Flávio Cassarrato marcou 1 e o Raul de falta número 11 marcou para a equipe do Santa Flávio Cassarrato bate a bola para o Sandro Manuel Denis Marque está aqui buscando o jogo Luciano Sorriso domina a bola lembrando que o Botafogo com esse empate foi a 25 pontos né e está na liderança dorme na liderança do campeonato brasileiro nesse momento mesmo com o empate olha o toque errado bora voltou para o teste chutou para fora é lá linha de fundo perdendo grande oportunidade na equipe do 13 o Botafogo chega a 25 mas o Cruzeiro joga ainda Curitiba vitória principalmente Curitiba e Cruzeiro que tem 24 e 23 pontos é o Botafogo tem que torcer para tropeços é verdade o Botafogo tem que torcer para tropeços do Cruzeiro que joga que joga com o Santos daqui a pouco é o jogo 9 horas e o Curitiba que joga com o Vasco amanhã no Couto Pereira os jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro Rafael Chorão que ficou agora esse é um jogador que está estreando hoje entrou aí uma substituição na equipe do 13 é isso? exatamente entrou o número 18 Rafael Chorão como o Carlos Roberto falou está estreando sai o número 10 Christian fala um pouquinho dele o nosso Rafael Chorão que está estreando né o jovem ele vem se destacando e vai e agora o Santa Cruz vai mexer vai botar um atacante experiente o André Dias que teve até uma passagem aqui pelo futebol carioca jogando pelo Vasco Rafael Chorão é uma promessa o torcido do Santa e o perdão do 13 e a própria comissão técnica acreditam muito nesse jogador e o Jé pegou e o Jé pegou aqui o Flávio Casardo foi o Jé né se o Jé pegou ele já tem cartão amarelo e merecia vamos ver o lance cartão amarelo segundo ou até direto ele vai pegar de novo ele volta e pega na segunda vez duas vezes teria que ter o segundo cartão pelo critério que ele expulsou o Léo Bahia camisa número 3 do time do Santo não é verdade o critério teria que ser o mesmo né porque o Jé pegou o cartão amarelo no início do primeiro tempo estava fazendo falta aberta se não olhava o segundo amarelo e trocou o time do Santa né Edilson Campos exatamente entrou o número 18 o André Dias saiu o Flávio do Caça Rato número 7 mais uma vitória mais um gol time bem hoje verdade graças a Deus a gente está precisando de um jogo desse pela torcida vem apoiando a gente para o professor Sandro graças a Deus a gente foi feliz nessa noite aí feito 4x0 Borges Roberto agora dá a oportunidade para você falar um pouco desse rapaz o Flávio Caça Rato um jogador que é um bom garçom como se chama ele com o término de Max faz uma boa dupla no Santa realmente está mostrando isso nos outros jogos também ele tem uma combinação boa com o Denis Marques é um jogador que tem um vigor físico muito grande a técnica de razoável para a boa e realmente participa do jogo e hoje até agora tem tido uma atuação muito boa Borges olha o Jota lançando a bola no meio tentativa embora no domínio do Thiago Souza a bola ia voltando e a bola sai pela linha de lateral Edilson Campos sai o público pagante do jogo 15.165 que beleza olha a bola do Jonathan tentou cruzamento na área chegou bem tirando por ali o Renan Fonseca agora volta com o Hudson para o teste para o Hudson tenta a jogada por baixo o Thiago Costa que é outro bom jogador do time do Santa um bom jogador e com detalhe esse público de 15.000 é porque o Santa Cruz vem de empate se viesse de vitória leva 30 com certeza excelente público para o momento do Santa Cruz justamente vindo de derrota bola é chegada de novo agora do Túlio Renan tirou da marcação do Ramirez fez jogada aberta para o Hudson olha a batida chegada do Thiago Costa no momento certo para ele vier botar pela linha de fundo passamos de 33 minutos no Arruda aí a torcida que lota estádio chega sempre 15.000 torcedores nessa noite de sábado belíssimo público belíssima torcida olha a cabeçada agora pela linha de fundo apenas um tiro e meta para o Santa o Mojimirim que tem como presidente o Rivaldo o Rivaldo foi lançado no time intitulado o Santa Cruz em 1992 pelo Sérgio Cosme que era o técnico do Santa Cruz naquela oportunidade olha aqui toda participando no Twitter e também no nosso Facebook o Campinense calou a roda por causa da final da Copa do Nordeste porque o Campinense foi o grande campeão fez uma bela é bom lembrar que a campanha do Campinense na Copa do Nordeste foi exemplar espetacular parabéns ao Campinense campeão da Copa do Nordeste desse ano de 2013 olha a chegada do Thiago Costa voltou no meio para o Sando Manuel fuchou na marcação fuchou a jogada com o Dedé adianta o Dedé pode chegar o Raul aqui perto dele no bateu para dentro gol é no Santa de novo ele Denis Marques marca o terceiro dele pode pedir música para colocar o gol Denis Marques caliza no bloco e ajeitou fora do grande ar e bateu com consciência seco no canto do leito do goleiro Kleiner Denis Marques vai com o terceiro grito do Santa Galera fazendo a festa enchendo a mão do torcedor que colocou o pelo botão vibra 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 Denis Marques camisa no bloco e batou no flagar 1 2 3 4 5 para o Sando Manuel 0 por 13 de novo para a jogada de jogador experiente bateu muito bem na bola e olha que o time veio do meio campo tocando bem a bola esse jogador que entrou o Sando Manuel realmente deu um outro ritmo ao time e por isso mesmo o Denis Marques bateu muito bem com a técnica virtual e é para ficar feliz o Sando Barbosa 5 a 0 é para aquelas vitórias para lavar a alma né Borg com certeza olha aí pessoal participando conosco também lá no Twitter eu vou mandar o recado para você já já quinta às 10 da noite horário Brasília no caminho da reportagem uma viagem até as belezas do Caneo do Poti no Piauí quinta caminhos da reportagem às 10 da noite horário de Brasília anunciando que daqui a pouquinho após a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro tem o Repórter Brasil com as notícias pelo Brasil e pelo mundo departamento de jornalismo da ABC empresa Brasil de comunicação a ABC para você e ainda você conferindo muito mais da Série C amanhã Sapaio Correia e Fortaleza olha o Túlio Renan acreditou chutou esse goleiro Thiago Cardoso é seguro é bom goleiro seguro seguro do outro lado o rapaz está numa noite muito infeliz o Kleber ele falhou pelo menos em 3 gols da equipe esse 5º gol para mim ele pulou atrasado mas a gente não pode criticar o rapaz que está numa noite infeliz até um bom goleiro mas hoje a diferença dos goleiros é brutal no Arruda é porque ele realmente falhou pelo menos um gol pelo menos ou dois na falta ele foi atrasado né Carlos realmente não teve numa noite infeliz soltando muitas bolas e nesse gol o gol apesar do bom chute colocado e tudo mas foi uma bola defensável e só não falhou no terceiro e no quarto Luciano Sorriso saindo pelo Santos Santa quer mais hein e o Denis Marques quer mais também a chegada por baixo ali do João Paulo é bom deixar bem claro que as falhas do goleiro não tiram o mérito dos gols do Santa Cruz a pergunta para os dois Carlos Roberto técnico de futebol e para o Valdir Luiz Denis Marques teria chance em algum time da Série A com certeza jogador técnico e nós temos visto e acompanhado aí na Série A alguns jogadores até tecnicamente fracos e sem produzir o que esse jogador tem tem experiência participa do jogo e num time forte bem arrumado bem esquematizado ele renderia muito mais é o Vando Silva que mandou o recado olha tem sim concordo com o Carlos Roberto tem presença de área sabe fazer gol posicionar bem tem sim olha o Turo Renan lançamento para a área cabeçada do desvinho no meio para a chegada para ali no meio do Thiago Souza aleviou a zaga do Santa aí revendo o chute do Denis Marques um belo chute de fora da grande área e o goleiro Kleber mais uma vez ali a bola está um pouco mais próxima da mão mas de qualquer maneira tem dias que o goleiro não está num dia feliz hoje o Kleber está numa noite infeliz olha o Hudson pelo treze e no fundo tem Thiago Costa na marcação solta mais atrás agora para a chegadinha novamente do Técio lançamento para a grande área do Santos subiu ali o Raul tirou bola ficou viva vai trabalhando do lado esquerdo tem chegada ali do Jonathan tentou ali o Sá é chutando a bola perante de fundo apenas para o Júlio de Mato olha aí a galera participando a gente participando pelo nosso Twitter pelo nosso Face o Rafael dizendo Barcelona no Recife seria o Santa Cruz Barcelona no Recife muito bom o Thiago Segueira só o galo cai sem subir série C tapetão Sandro Rodrigo olha aqui Santinho arruma a série B um feliz dia dos pais para o meu pai Sérgio Souza Santos e dos seus filhos Sandro Silvio e o Sérgio ele abraça a galera dia dos pais amanhã olha Jairo Caldino como é bom ver o mais querido de Pernambuco realmente fazendo bonito olha aqui o Valdo Arruda qual a música para usar agora velocidade 5 dança no Creu 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 5 a 0 beleza hein é o Santa Fazenda festa com o Denis Mato marcando 3 gols Flávio Cassarrato um do Raul outro olha o Tércio olha a chegada do time do 13 ele prendeu girou saiu da marcação de 2 puxou a jogada do lado esquerdo vai bater e ganhou o sapé chutou em cima da zaga voltou para ele ajeitou arrumou na tabela com o Tércio para o sapé aqui no fundo girou para a perna do direito pintou o cruzamento na área chegou bem o Renan Fonseca olha o Jeque soltando o bala no meio eita solou essa bola e foi o 18 Rafael Chorão ele fez a torcida chorar depois do chute desse e trocou a Edilson Campos é a última mudança no time de Santa Cruz vai entrar o número 17 Jefferson Maranhão vai sair o número 10 o número 11 Raul o Jefferson Maranhão jogou bem no segundo tempo contra o Brasiliense na última quarta-feira entrou de início entrou no lugar do Raul que estava cumprindo dispensão automática jogador abrigoso está bom para ele 5x0 tem espaço para tocar bola segurar que quem sabe é templar você conferiu aí a substituição confirmada para você Jefferson Maranhão 17 saindo Raul número 11 confirmação aí da substituição dada pelo Edilson Campos direto do Arruda olha o domínio ele bora pelo meio do Jefferson que está aqui do lado direito é o Dedé que prende a bola com o Denis Marques agora sim Jefferson Maranhão com a perna canhota Dedé marcação do Hudson passa para o Denis Marques vai girando bem o time do Santa vai ganhando 5x0 vai chegando entre os 4 primeiros colocados se junta Sampaio Correia Luverdense e Cuiabá para a chegada do Luciano Sorriso botou no meio para o Jefferson para a chegada Dedé para o Jefferson Maranhão dominou girou soltou para trás olha o chute a defesa lá dentro Sandro Manuel gol é do Santa a bola soltada e o Sandro Manuel e foi obejado aqui pelo Carlos deu um chutaço de longe o goleiro falhou mais uma vez e marcou camisa número 15 Sandro Manuel camisa número 15 para o sexto gol do Santa você vai ver que pedrada e o Kleber não deu para ele um chute rasteiro perigoso do Sandro Manuel marcando o sexto gol no Aguda agora a galera está aí fazendo a festa deixando a aliança e a festa da galera tricolor pernambucana agora o Santa tem seis o treze tem zero a coroa atuação do Santo Manuel como disse meu Carlos Roberto deu outro ritmo ao time do Santa Cruz um ritmo de qualidade cadenciando tocando a bola e esse gol foi uma beleza pelo conjunto da obra vários toques e o chute final o chute final foi uma técnica muito apurada pegou muito bem na bola e o goleiro mais uma vez apesar do chute e a bola passou nas mãos do goleiro apesar da violência do chute nem parece que o Santa Cruz está com dez tem menos um o Léo Bahia é bom lembrar foi expulso logo no início do segundo tempo olha o Thiago Souza soltou para o Tugulho o Renan pode marcar o gol do treze chutou não entrou voltou o Thiago Souza e matou de cabeça pela linha de fundo no chute do Tugulho o Renan a bola explodiu no travessão e tocou embaixo e não entrou o Thiago Cardoso ficou preocupado o pessoal do Santa se revê o chute a bola bate na trave e vai fora mesmo não entrou e o detalhe o Santa Cruz teve um jogador expulso onze minutos do segundo tempo dava três a zero olha a cobrança do Jonathan olha a bola na área do time do Santa o desfile de cabeça do Tugulho o Souza a bola pela linha de fundo seis a zero o Santa em cima do Trânsito e pela vitória vitória igual do Madureira Madureira venceu seis a zero o Grêmio Barueri manda um abraço aqui ao nosso Ricardo Mazela que transmitiu seis gols hoje no Conselheiro Guavão e você inclusive é querido lá na rua Conselheiro Guavão no estádio de sete tenho grandes amigos no Madureira parabéns a eu Madureira ao presidente Elias Luba ao Alexandre Gama que amanhã vai estar no Mundo da Bola aqui na TV Brasil pela grande goleada de hoje seis a zero e o nosso Serginho técnico do Barueri que teve no Mundo da Bola na rádio infelizmente vai chorar com o Rafael Chorão é verdade está indo para Barueri com uma goleada de seis a zero hoje o dia de seis a zero seis a zero do Madureira agora de seis a zero de Santa Cruz é bom lembrar que o Matafogo empatou com o Guedes um a um e o Náutico empatou com o Atlético Mineiro em zero a zero olha a bola trabalhada e a arbitragem marcou ali alguma coisa o Turo Renan estaria em impedimento marcado pelo bandeira do outro lado o Daniel Vidal Pimentel olha um detalhe para você Borges estava não hein tinha a perna do jogador do Santa Cruz dando toda a condição não foi impedimento mais uma vez que o senhor Daniel Vidal Pimentel marcou sim Edilson Campos um minuto de acréscimo vamos a quarenta e seis e quarenta e seis ponto final no jogo Rogério Lima da coxa do Sergipe aponta o centro do armado no estádio Arruda que recebeu mais de quinze mil torcedores com a vitória do Santa pelo placar de seis a zero em cima da equipe do treze que beleza hein esse último gol foi do Sandro Manuel não deu para o Kleber marcou o sexto o Denis marcou três o Raul marcou um e o Flávio Caça-Rato número sete o CR7 da equipe do Santa Cruz do tricolor pernambucano marcou o seu gol mas o Denis marcou três gols foi realmente a grande estrela o artilheiro da partida na vitória da equipe do Santa Cruz sobre a equipe do treze vamos ao campo vamos ao estádio do Arruda onde o nosso Edilson Campos está lá recebendo os jogadores do Santa Cruz e também os jogadores do treze você Edilson Campos estou aqui com o Sandro Barbosa uma vitória para dar moral ao time foi? uma vitória para dar moral ao Sandro é uma vitória graças a Deus convincente mas o futebol é isso eu entendo o torcedor mas às vezes também não consigo entender eu acho que é um começo do trabalho do trabalho mas a Bíblia ela é perfeita tchau Cris a Bíblia é perfeita quando ela fala que o vaso de casa ele não tem honra ele não tem honra ele não merece honra os de fora que vem nada contra são sempre os melhores a gente aqui de casa às vezes sofre então Recife Pernambuco vai demorar fazer um treinador novamente obrigado Bordes eu vou tentar falar com alguém aqui do time do 13 eu estou aqui primeiro com o Denis Marques que está saindo aqui do campo finalização 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 Abertura